O capítulo de hoje, João 12, tem cinco quadros ou cinco cenas notáveis, e eu quero resumi-las aqui. Quadro número um, Maria demonstra humildade e gratidão ao ungir os pés de Jesus Cristo, enquanto que Judas demonstra falsidade e hipocrisia, sugerindo que o perfume derramado deveria ser vendido para então pegar o dinheiro e ajudar os pobres, não era nada disso não, Judas estava dizendo isso porque ele não era sensível aos pobres, não é por isso não, é porque dessa forma haveria mais dinheiro para ele roubar mais. Quadro número dois, alguns sacerdotes tramam a morte de Lázaro, aquele que havia sido ressuscitado no capítulo anterior, no capítulo 11, e por quê? Por que querem a morte de Lázaro? Porque a vida de Lázaro era um forte testemunho em favor do amor e do poder de Cristo, e os sacerdotes não queriam perder o controle sobre o povo. Quadro número três, Jesus Cristo faz a sua entrada triunfal em Jerusalém, sendo aclamado por muita gente do povo. Enquanto isso, os fariseus sentem inveja, sentem ciúmes, porque as pessoas cada vez mais seguem ao Messias. Quadro número quatro, Jesus Cristo assegura que a sua morte impactaria toda a humanidade. E quadro número cinco, Jesus Cristo confirma que vier ao mundo não para fazer a sua própria vontade, mas para fazer a vontade do Pai Celestial. Amigos, amigas, crer em Cristo é essencial para a vida eterna. Crer em Cristo implica em sair das trevas do pecado e viver à luz das palavras e dos ensinamentos de Jesus. Que o Senhor abençoe você no dia de hoje.